Se profissionais não podem agir, talvez possamos apelar para amadores. Índia, Segunda Guerra Mundial. Eu estou convocando entre 15 e 20 voluntários. Para enfrentar o poder do nazismo, ex-combatentes ingleses aviscam a vida numa audaciosa missão. Socorro! Estou me sequestrando! Socorro! Rodemur, Gregory Peck, David Niven. Espionagem em Goa. Fogo! 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 Super Cine, neste sábado, depois de Roda de Fogo. Oferecimento Chevrolet em seus concessionários autorizados. Chevrolet, a sua melhor marca. O sarampo, a paralisia infantil, a crúpia ou difiteria e a coqueluche. São doenças graves que matam muitas crianças no Brasil. A única defesa contra estas doenças são as vacinas. Elas são gratuitas e encontradas nos postos durante todo o ano. Procure o serviço de saúde de sua cidade em qualquer época. Toda criança tem o direito de ser vacinada. Sexta-feira é dia de falar das edições do final de semana. Começamos domingo com uma matéria exclusiva na Internacional. Marcos. Num dia, a União Soviética anunciou uma bombástica abertura política. No dia seguinte, reprime violentamente dissidentes, judeus e jornalistas. Afinal, o que acontece na superpotência comunista? Quem desvende os mistérios do Kremlin é Zorys Medvedev, um dos maiores estudiosos da moderna União Soviética, que deu entrevista exclusiva ao nosso correspondente em Londres. Na geral, mais novidades com a Irene. Enquanto nos Estados Unidos há uma verdadeira guerra pelo ar que se expira, que os fumantes são considerados vilões, aqui a história é outra. Mostramos na edição de domingo que ninguém respeita as leis que proíbe o fumar. E o cigarro ainda é o símbolo dos homens fortes e dos estados. Agora, outros destaques com Miguel Jorge. Várias matérias especiais na economia. Mas um assunto muito importante na edição de amanhã, na polícia, com Renato Lombardi. É sobre a prisão de Leonil Dias de Oliveira, o sequestrador e matador de um gresário Osório Baquim em Curitiba. Essas fotos aqui são da prisão de Leonil. Nós vamos publicar com exclusividade. Leonil prestou um depoimento à justiça e à polícia incriminando o delegado Jacir Daniani, que sabia de todos os lances do sequestro e morte de Osório Baquim. Amanhã no Estado, em todas as bancas. No Globo Esporte, a reta de chegada da Copa Brasil. A preparação do São Paulo para o primeiro jogo decisivo contra o América. O Atlético Mineiro agora está na mira do Guarani. Globo Esporte, neste sábado, 15 para 1 da tarde. SBTV 3ª edição. Oferecimento, publicidade e achote para você anunciar em qualquer lugar deste planeta. Boa noite. Um abraço em defesa do verde de São Paulo. Amanhã cedo, centenas de pessoas vão cercar o Parque Trianon, na Avenida Paulista. Começa assim uma grande manifestação de protesto contra o projeto do prefeito Jani Quadros de construir garagens debaixo das praças da cidade. Representantes de várias entidades ecológicas já estão em vigília em frente ao Trianon. A vigília começou às 6 horas da tarde. A intenção das entidades de defesa do meio ambiente é chamar a atenção de todos os paulistanos para a manifestação que vai acontecer amanhã. Por isso, cerca de 50 pessoas vão passar a noite acordadas em frente ao Trianon. Elas pretendem fazer tudo o que for possível para que o prefeito mude de ideia e não transforme as praças da cidade em garagens. Eu acho que o bom senso deverá funcionar. O prefeito deverá retirar esse projeto, porque é o que efetivamente é de interesse da população. O prefeito de São Paulo e o próprio prefeito podem se ver.